Olá, torcinho de Aquário, bem-vindos à vossa leitura. Aquário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus para Outubro de 2020. Isto é uma leitura geral para muita gente, por isso há aqui várias mensagens, podem ver tudo e tirarem só o que é para vocês. Se é a vossa situação, irão entender, ok? Se quiserem clarificar a vossa situação ou têm algumas perguntas no amor ou carreira, está tudo no meu site, a consulta marca-se lá, consulta pessoal, ok? Só para a vossa energia e da outra pessoa, se há uma leitura e se perguntam sobre alguém, têm que, obviamente, mandar informações. Está tudo no site, está bom? Muito obrigada. Então, vamos começar, é isso, a deixar aqui algo, deixar aqui uma frustração. Esta é a carta da morte, número 13, que é fechar, acabar uma situação e começar outra, ok? Renascer, deixar alguma aqui... Estão a ver como estão a tirar, a despir este casaco ou esta roupa? Parece que é alguma energia negativa também que vocês têm... Ok, estão-me a dizer para falar de a roupa. Também achei um pouco estranho porque é que eu falei da roupa. Não sei se sabem, mas há pessoas que nem sabem, não se dão conta que às vezes é bom sempre... E não, não ter que gastar muito dinheiro, quem não pode, obviamente, Mas mudar de roupa, mesmo que não seja muito cara, a roupa, tentar sempre ter roupa nova, ok? Não sempre, mas não ter roupa muito antiga. Alguns de vocês precisam de deixar, pôr umas roupas antigas e dar, ok? Doar ou... E também nessas lojas de doação, sabem que a roupa tem energias da pessoa que usou, ok? Mesmo quando se lava, a nível espiritual é muito... é complicado, não é? Eu, principalmente desde que estou mais conectada, não consigo mesmo nem vestir algo de outra pessoa Que não seja, obviamente, do meu meio, ou, you know? Ou, you know, sim, há roupas que se usadas muitas vezes e, you know, é bom mudar a energia Para também mandar essas energias antigas, não é negativas, que são a vossa roupa São as energias antigas, ok? Roupas que usaram quando tiveram em situações que já não querem, principalmente Está na hora de mandar doar ou mandar para o lixo, ok? É isso Alguns de vocês estão a mudar as roupas do armário Por uma nova estação, podem estar a fazer isso Ok? Cura E para os vossos sonhos se tornarem realidade Está aqui Vocês têm que quebrar estes cordões aqui com essas energias ou pessoas ou situações Para vocês terem aquilo que desejam E terem aquilo que sempre quiseram, ok? Os vossos sonhos É com cura, com libertação destas energias, desta frustração também Alguns de vocês têm até um corte de cabelo Alguém está a pensar em cortar o cabelo Cortar o cabelo também é uma boa Nem que seja só um pouquinho É uma boa opção para renovar a vossa aura, a vossa energia Moving on Confiar e ouvir a vossa intuição Confiar em darem aqui um passo Vou só deixar esta carta aqui de moving on Porque estas são vocês ouvirem e darem este passo Confiarem na vossa intuição Confiarem nos sinais que o universo está-vos a dar E alguns de vocês disseram ou ouviram que alguém não está já na vossa Ok? Não está, já não está à vossa espera Não está na relação com vocês Que anda O louco é que se libertou de vocês Ou são vocês que estão-se a libertar E alguém que está aqui a sentir vocês a cortarem estes cordões energéticos com ele ou ela Ok? Construir Alguém que queria construir algo sólido Ou até vocês pensaram em construir algo sólido Mas estragou a relação Por causa de muitas opções Muitas amigas Muito tempo Aqui Muitas opções Talvez várias opções Estragou a relação por causa disso Muito tempo com os amigos E pouco com vocês Querer ser solteiro Ou vocês Nessa energia Ok? Também para alguns vocês estão a reconstruir a vossa ciclo de amizades Estão a Têm aqui opções Novos amigos Saírem Divertirem-se bastante E é vocês reconstruírem a vossa vida Depois de se libertarem de alguém E andarem de frente com a vossa vida Está aqui Essa energia de Vocês passarem tempo com amigos E a divertirem-se Ok? Vamos ver aqui Aquário Outubro Phoenix A Phoenix é uma nova fase Renovar Transformar-se Crescer Mudar de ideias Eu vejo que esta pessoa Ou vocês vão mudar de ideias Ou vão fazer com que a pessoa muda de ideias Demonstrando que vocês não estão nem aí Que estão a cortar estes laços Se esta pessoa não vos deu valor Vai mudar de ideias Querer voltar para vocês Ok? Aquário Alguém que tem trabalho a fazer a nível pessoal Ok? E isso pode fazer parte de vocês cortarem estes laços E focarem-se em vocês Apreciarem-se a vocês mesmo Tempo de cura Focarem-se Darem-se ao valor Ok? E aqui Quem não vos deu valor Vai querer reconectar com vocês Mas vocês já estão a andar em frente E a libertarem-se E esta pessoa está A passar A passar por The dark night of the soul É A noite escura da alma Ok? Está a passar pela escuridão A nível A alma A nível A alma desta pessoa Está a passar por um momento De escuridão Sem vocês Hi priestess E vocês estão aqui De momento A sacerdócia A aprenderem Ok? Isto também é Vocês terem noção Sabedoria daquilo que Experiência A ganharem experiência A ganharem sabedoria A aprenderem as lições E é Uma energia Misteriosa Sobre vocês Ok? Podem para lidar Com o signo de peixe Ou alguém Que tem muito conhecimento Já A nível De espiritualidade Está a passar Por esta A renovar A alma Ou vocês acordaram Agora espiritualmente Podem ter acordado Agora Ou há pouco tempo No passado Rei de copas Ou vocês fizeram Esta pessoa Acordar Espiritualmente O vosso amor Fez com que a pessoa Acordasse Espiritualmente Ok? Estava perdido Ou perdida Rei de copas Pode ter sido Esta pessoa Alguém Câncer escorpião Ou peixe Como está aqui É Bastante Alguém muito Também com uma sabedoria Inteligência emocional Inteligência emocional Alguém que Sabe Sabe O que as pessoas Sentem Sabe ver Sabe ver Além de Do físico Ok? Isso até pode ter deixado Vocês Ou vocês deixaram Esta pessoa Bastante Fora de equilíbrio Por causa disso Ok? Porque acordou Para isso Acordou para Se conseguir Desacorrentar Seja lá Daquilo que Tem passado Ok? Tem andado A manter A engolir Ok? A engolir E a não mandar Para fora Isso acumula Então quando Acumula Há um desgaste Não só espiritual Físico Emocional E É o que está-se a passar Ok? O obstáculo É o dar e receber Como Esta pessoa Está a tentar Perceber Como há de dar A vocês Não só A nível Aqui Até parece Está a aprender Sobre espiritualidade Está a aprender A ler romances Ou a ler Como Dicas De como Vos impressionar Ou impressionar Amores Ou You know Até ler A compatibilidade Entre vocês E o vosso signo Alguém que está A fazer isso Futuro próximo Para realizar O que é que Pode fazer Para melhorar E construir De novo Segurança Entre vocês Uh Yeah E não vir De uma maneira Tóxica Ok? De uma maneira Isto é Uma paixão Ardente Mas vejo Que tinha Um elemento De tóxico Podia ser Pode ser Alguém Com vícios Com E não Precisava De libertar-se Nascer De novo Aqui Libertar-se Desta negatividade De vícios De maneira De como Só até como Levava a vida Ou leva a vida Ok? Transformação Duas vezes Aqui Transformação A acontecer Aquário E até No futuro Próximo Pode ser Que Esta pessoa Fará isso Porque não quer Que vocês Desistam Ou Se São vocês Que precisam De quebrar Esta Este ciclo E Passarem tempo A introspeção A trabalharem Na vossa Alma Ok? A lidarem Com Esta transformação Em vocês A nível espiritual A nível Também podem estar A mudar Muitas coisas Na vossa vida Podem estar A mudar De sítio Podem estar A mudar De trabalho Podem estar A mudar E é isso Que vos vai Pôr No sítio Certo Para vocês Realizarem Os vossos Sonhos Ok? Às vezes Esta transformação Pode ser Até dolorosa Mas Vem para melhor Ok? Vamos pôr No caminho Certo E então Isso faz Com que Haja O acordar Haja O mudar De ideias Mudar De atitude Para serem Melhores Sejam vocês Acordarem Para isso Esta pessoa Despertou Isso em vocês Ou vocês Despertaram Aqui Essa Realizou 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 Não é bem A palavra Em português É Descobriu Isso Que nem Sabia Nem Estava Até Conectado Para Ou conectado Vocês Podem Também Não Estar Ou não Tinham Awareness O Como é que é Awareness? Sim A disciplina Não tinham A disciplina Espiritual Não tinham A noção Daquilo Que deviam Fazer E agora Vão Vai ser Aqui esta Pessoa Vai criar Essas emoções Em vocês E Mesmo Aqui Havia Amizades Nem seriam Boas Para vocês E Vocês Estão A andar Em frente Com a Vossa Vida Ok Estão A realizar Essas Coisas Aquilo Que vocês Estavam A fazer Errado As pessoas Que vocês Estavam A se Dar Ok Só por causa De uma Falta Um vazio Que havia Em vocês Estavam A dar Estavam A abrir A vossa Energia Para Pessoas Que não E não Que só Estavam A Danificar Mais A vossa Aura A vossa Alma Uau Está a ser Rei Do paus Revertidos Ares Leão Ou Sagitário A coronar Isto Podem Ser Vocês Aqui Neste Processo Estarem Confusos Ou Estarem A lidar Com Uma Pessoa Que é Tipo Playboy Ok Pode ser Também Mulher Alguém Que está A danificar O vosso Espírito Por causa Da maneira Que Que é Agora Também Está a dizer Para vocês Estarem Determinados Determinados Em Terem Esta Transformação Leão Sim De Leão Principalmente Aquário Tem aqui Essa tristeza Essa Falta De Vitalidade Falta De Energia Falta Até De Saúde Às Vezes Vocês Pensarem Que não Há Ou não Podem Ser Feliz Ou Não Podem Ser Saudáveis Não Se Vão Sentir Mais Com Mais Energia Com Mais Saúde Dependente Do que Há aqui Esta Transformação Por isso Tenha que Fazer Aquilo Que Seguir O caminho Que precisam De seguir E não Ficarem Distraídos Com Estas Outras Opções Ou com Estas Estas Energias Que querem Vos Prender Às Mesmas Circunstâncias Aquário Aquário Como Vocês Se Vem Em Outubro Que O Que Vocês Querem Está A Vir E Isso É Vocês Começarem A sonhar E A Fazerem Criarem Um Plano Planear Aquilo Que Querem Receber Ok Porque Vão Receber Mesmo Que Haja Um Tempo De Descontentamento Solidão Ou Às Vezes Precisam De Ter Esse Tempo Mesmo Que Haja Vocês São Signos Que Têm Bastantes Amigos Conseguem Fazer São Bastantes Sociáveis A Maioria De Vocês Não É Não É Exatamente Para Todos E As Pessoas Querem Gostam De Estar Ao Vosso Redor Mas Às Vezes Isso Não É Positivo Ok Às Vezes Precisamos De Passar Por Esta Solidão Por Esta Para Aprendermos Para Libertarmos Nos E Curarmos Nos Ok Aqui Um Divórcio Para Alguns De Vocês Um Compromisso A Chegar Ao Fim Ok Também A Energia De Vocês Desacorrentarem-se De De Este De Quererem Aqui Um Compromisso Um Compromisso Sério Logo Com Alguém Logo Muito Rapidamente Porque Há esta Cura A terem Que Fazer Ok E A estrela Está Revertida Se Vocês Não Fazem Essa Aquilo Que Têm A Fazer Para Ganharem Esperanças Outra Vez No Amor Ou A Nível Espiritual É Muito Espiritual Aquário Esta Energia Está Muito Espiritual E Por Por Isso Quanto Mais Indulgence É Quanto Mais Vocês A Mensagem É Quantidade Não É Qualidade Ok Por Isso Pode Ser Quantidade Em Amigos Em Parceiros Em Não É Qualidade A Qualidade É Que Vocês Têm Que Ver A Qualidade De Pessoas Que Vocês Têm À Vossa Volta E A Qualidade De A Nível Romântico Estão A Casar Com Alguém Que Não É Estável Estão A Querer Um Compromisso Com Alguém Que Não É Estável Ou Vocês Estão Mesmo Preparados Para Um Compromisso Já Fizeram Esta Libertação Porque Se Vão Estar Numa Numa Relação Sem Estarem Curados Na Mesma Relação Vão Cometer As Mesmas Coisas Ok Os Mesmos Erros Vai Havere Outra Vez Esta Energia De Estarem Sempre A mudar De Ideias Estarem Sempre Com Dois Passos Para Frente Cinco Para Trás Na Relação Que Estão Ok Agora Se Querem Libertarem-se Se Querem Algo Melhor Para Vocês Têm Que Passar Por Essa Isso É Um Estágio Ok É Um É Preparação Preparação Para Coisas Melhores Para Vocês Ok E Lá Está O Cavaleiro De Ouros Alguém Leal Alguém Aqui Que Persiste E Fica Ok Alguém Alguém Mantém Que Pode Ser Lento Devagar A Relação Mas É Segura Estável Ok E A Acharem Essa Estabilidade Aqui Também Tor Virgem Capricórnio Ou Aqui Outro Cinco De Ar Como Você Gêmeos Libra Aquário Tem Aqui O Casal De Ar E Alguém Que Desistiu Deste Romance Tem Também Sing De Câncer Porque Ficaram Os Dois Frios Ficaram Os Dois Numa Batalha Em Vez De Numa Relação Amorosa Romântica Ficaram Os Dois Frios Ferirem-se Um Ao Outro A Não Se Valorizarem Um Ao Outro A Não Valorizar Este Amor Não Valorizar As Qualidades Um Do Outro Porque Não Houve Esta Este Caminho Fácil Entre Vocês E Porquê Que Não Houve Porque Carregavam Muito Disto Ok Muita Frustração Muitas Energias Negativas E Vocês Têm Que Olhar Para Isso E Essa É A Base A Nível Espiritual Tanto Como As Roupas Como Eu Vos Falei Começa Tudo Por Aí Nós Temos Que Ter Noção Da Espiritualidade Porque Só Pessoas Que Têm Noção De Espiritualidade É Que Obtêm Sucesso É Isso Então Vamos Só Clarificar Aqui Esta Continuação Vem Alguém Estável Para Vocês Para Ajudar Vocês A Construírem De Novo A Construir Pode Ser Renovação De Uma Relação Ok Antiga Mas Outros De Vocês É Mesmo Vocês Estão Se A Libertar Completamente De Uma Pessoa E Vão Conhecer Talvez Um Signo De Terra Mas Não Tem A ver Com O Signo A Energia A Alguém Estável Leal Que Vai Estar Lá Para Vocês Vários Momentos Trazer Esta Energia Segura Ok A Querer Construir Algo Com Vocês E Não Desistir Logo E Pode Ser Tem Essa Atitude Tem Que Vir Também De Vocês Não Deixarem De Não Desistirem Daquilo Que Querem Alcançar Na Vossa Vida Seja Lá Nível Amoroso Ou Financeiro Não Desistir Sim Tirar Tempo Mas Como Se Diz Um Pequeno Setback É Um Pequeno Um Tempo Um Pouco Tempo Fora De E Não De Às vezes as pessoas pensam que tem que estar sempre Ou até discriminam quem passa por um pouco de um tempo de depressão ou um tempo Não Às vezes a depressão é só um sinal que vossa mente e o vosso corpo precisa desse Está a dizer a nível espiritual precisas de libertar estas energias e está-vos a dar tempo para fazer isso Por isso sentem-se embaixo ou um pouco deprimidos é aí a altura para fazerem o que têm a fazer pegarem isolamento ou quererem estar sós pegarem e libertarem-se daquilo que precisam se libertar para um major comeback Um Um grande Uma grande Um grande retorno Ok? Como a phoenix Sai das Das Ashes Das cinzas Ok? A phoenix Volta das cinzas Mas teve que Teve que haver as cinzas primeiro Para ela voltar de novo dessas cinzas e transformar-se, nascer de novo Ok? Aquário Clarificar aqui esta energia do diabo Pode ser um signo capricórnio, ok? Desistiu de você Com licença Capricórnio é algo, um signo só solar ou ascendente Ok? E há três Com a força e os amantes Leãos Gêmeos Controlo a nível sexual, ok? Controlo a nível de amantes Aqui escolhas de parceiros Paz de paus É, controlo a nível íntimo, sexual Pé atrás Não darem a vossa energia A qualquer um Ou a qualquer uma Três de espadas Vejo que alguém volta controlado Ou vocês E não Mudam Essa maneira De ser Ok? Seram descontrolados Tem que passar um tempo aí Também porque Ter vários parceiros Acumula várias energias You know Das pessoas E O karma das pessoas E As energias pesadas E às vezes o karma Das pessoas Porque uma pessoa envolve-se tanto Com a Com a outra Que até Estamos a tentar Estamos a tentar Ajudar a pessoa Ou Estar lá Para a pessoa Quando a pessoa não quer E aí Estamos também a evitar Com que a pessoa resolva O karma dele ou dela E estamos nós Ou a acartar com o karma Da pessoa Percebem? Espiritualidade é muito importante Em tudo Não só em relacionamentos Mas sim A nível financeiro Também A nível Aquilo que vocês sonham Concretizar Por um fim Vai ser bom Aqui A uma situação De amantes Que é um Triângulo amoroso Ok Alguns de vocês vão dizer Nunca Não mais Não mais Ou alguém Se vocês têm andado Nesta situação Aqui É não Vai-vos dizer Vai dar o O apito final Acabou o jogo Game over Ok 4 de espadas Até haver recuperação Ok Eu vou clarificar O resto Na continuação 7 de douros Há aqui um tempo Há um tempo Ter que dar um tempo De isolamento Ok De não conectar Não Não viver a vida louca Aquário Vocês têm uma tendência De gostarem da vida louca Tem sim Tem Tem Não todos Mas tem Os aquários São extrovertidos E Não Vida louca Complicada Às vezes Vou Então Para a continuação Ver o que é que se vai passar A seguir Com esta pessoa Que vos vai dar Esta estabilidade Alguém Que vale a pena Mas antes de ir Para a continuação Vou tirar Os anjos de romance Uma carta Para aquário Em outubro E a continuação Está tudo abaixo Na descrição Do vídeo Ok Na descrição Abaixo do vídeo E também nos comentários Eu ponho lá O link Da continuação Se querem ouvir mais Sobre esta situação E o que vem depois Aquário Outubro O vosso O vosso O vosso O vosso parceiro Ou alma gêmea Pode ser Alma gêmea Pode ser diferente Ok Do vosso tipo Porquê? Porque nunca Tiveram um tipo assim Alguns de vocês Ou uma tipa Assim desta Desta Que vos traz Esta segurança Só pode voltar Até bastante Diferente Inreconhecível A energia Da pessoa Pode também ser A nível Estético Ok Pode ser uma pessoa Diferente Do tipo Que vocês Namoram Ou têm namorado Ou têm Ou só A nível Espiritual A nível É alguém Que vai estar lá Vai ser fiel Também fala Da vossa Transformação Ok E As expectativas Alguém que tem Que ter a mente Aberta Com vocês Reconciliação É Seja lá Uma vida Passada Alguns de vocês Vão conhecer Uma alma Gêmea Se é amor Novo E ainda Não conhecem É uma Uma vida Passada Alma Gêmea Alma Gêmea É bom É melhor Do que Chama Gêmea Chama Gêmea É mais Complicada A relação Mas depende Do karma Ok Se há karma Ou não Porque parece Que Vocês estão a pôr fim A ciclos Kármicos Estão-se a libertar E a transformarem Aqui Há essa oportunidade Para o fazerem Só que Nem todos vocês vão fazer Nem todos os aquários vão fazer Eu estou-vos a dizer É a vossa mensagem É só Começarem A fazer Ok Eu não posso fazer Por vocês Alguém do vosso passado Está a retornar E está a retornar Diferente Ok Se era Uma pessoa assim Desequilibrada Não Estou a ver A balança Pode ser assim De balança Libra Estou a ver A balança Se era uma pessoa Que estava Nunca estava assim Equilibrado Ou equilibrada Agora vai mais equilibrado Ok Vamos então ver Depois O que é que se passa Fiquem bem Aquário Tudo bom Tchau 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 Tchau